Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre o JOELHO QUE SAI DO LUGAR. Você já deve ter ouvido a expressão JOELHO QUE SAI DO LUGAR. É uma expressão popular que as pessoas usam para se referir à luxação da patela. A patela é o osso móvel localizado na frente do joelho. A luxação da patela acontece quando ela se desloca do sulco no fêmur onde ela se articula. Isso pode acontecer por um traumatismo, como quando a pessoa leva uma forte pancada no JOELHO, ou devido a alguma alteração anatômica envolvendo a articulação patelofemoral. Existem pessoas cujo sulco no fêmur é muito raso ou que tem a patela excessivamente inclinada lateralmente. Nesses casos, a saída da patela do seu sulco é mais fácil e pode acontecer até com movimentos simples. O paciente que luxou a patela deve consultar um ortopedista especialista em JOELHO para ser avaliado. Alguns casos podem precisar de CIRURGIA. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.